Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bom? Graças a Deus. E hoje, gente, eu tô conhecendo uma linha de produtos aqui maravilhosos que ela chama linha de autocuidados. Gente, é tudo de bom, não é? Com alma. E eu vou mostrar pra vocês os produtinhos, gente, que nossa, eu tô apaixonada com o cheiro, principalmente, que cuidado é tudo. E se tem aquele aroma que ajuda, é tudo de bom, né? Eu tô aqui com... Olha que lindo esse sabonete aqui, gente. De capim-limão, gente. Tudo de bom, um cheiro maravilhoso. Fora que o cuidado, principalmente com olfato, né? Ajuda muito na alma da gente, né? Aí tem aqui, ó. Esse produtinho aqui, ele é um aromatizador. Olha que delícia, gente. Ele é autocuidado também de capim-limão. Você tem um aromatizador e tem também um sabonete. E eu vou deixar o Instagram pra vocês aqui procurar, gente. Preço maravilhoso. Tudo de bom, viu? Tem esse aqui também de alecrim. E lá no Instagram, vocês vão encontrar uma outra linha também, viu? Outro produtinho que tá lá de surpresa pra vocês, tá bom? Esse aqui é de alecrim também. Sabonete, gente. Aí corre lá no Instagram. Preço maravilhoso. Produto super bom. É autocuidado. É tudo de bom, né? E com a alma, melhor ainda, né, gente? E com a alma, melhor ainda, gente?